Fai da polição de 4 Ai, vai fai da poluição Ai Fai da polição de 4 na cama Toma, toma, toma Sem força ali, toma, toma, toma Fai da polição de 4 na cama Toma, vai Toma, toma, toma 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 Pé, pó, que pó Bamô, bapô Elas vão poder G4 Dentro do carro Roba, rep comprendre Bapô, bapô,IR Pé, pó, bapô Elas vão poder G4 Tô tento tocar roupa O cheiro da gasolina Desce essa conta maluca Pra dar um ralé comigo É o sonho das vagabunda Mas tem uma condição pra tu sair Com piloto de fuga Mas tem uma condição pra tu sair Com piloto de fuga Mas primeiro tu senta no palco E depois de salpina garoto Salpina garoto E depois de salpina garoto Salpina garoto Primeiro tu senta no palco E depois de salpina garoto Primeiro tu senta no palco E depois de salpina garoto O que você parou? De DJ Dazinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando Vai na poleção de quatro Vai na poleção de quatro Vai na poleção de quatro na cama Toma 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 Vai na poleção de quatro na cama toma 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 Amigo é o sonho das vagabunda Mas tem uma condição pra tu sair com piloto de fuga Mas tem uma condição pra tu sair com piloto de fuga O primeiro tu senta no palco E depois de sopina garoto E depois de sopina garoto O que? O tempo só parou DJ Dazinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando